Eu acho que a Natália tá só na âmbula. Eu acordei com ela falando desse jeito. Meu bem? Meu bem? Amor? Não tô entendendo nada. Meu bem? Você tá bem? Eu tô com medo, velho. Eu tô com medo de verdade. Ah! Ela tá olhando pra mim. Meu Deus. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Ela tá falando, mano. Ela tava dormindo. Do nada ela levantou, sentou ali na beira da cama e começou a falar. Eu não entendi nada e eu tava do lado dela. Eu vou. Eu vou. Que isso? Ela tá levantando. Ela tá levantando. Onde que ela tá indo? Você vai? Ai, meu Deus, para. Ela tá pegando a mão de alguém. Amor, você tá sonhando. Amor. Você tá sonhando. Você tá entendendo alguma coisa? Ai, gente. Tô ficando assustado de verdade. Tá tudo bem, meu bem? E responde. Eu não sei se pode acordar, velho. Eu já li que quando a pessoa sonora, não pode acordar ela. Mas ela ia ficar dormindo em pé agora. O que que tá acontecendo? Olha, ela tá... Tá gangurrando até cair. Ih. Ih. Onde que ela vai? Onde que ela vai? Ela vai sair do quarto? Que isso? Eu não sei se eu posso levantar ela, velho. Acordar ela? Meu Deus, ela foi lá pra sala. Pera aí. Amor. Olha, velho. Eu confesso que eu tô com medo, velho. Eu nunca vi ela assim. Que isso? Ela sentou. Meu bem. Meu bem. Meu Deus do céu, velho. Que grito foi esse? Que susto que eu tomei. Agora tá ali falando. Tá dormindo, ó. Sonolenta. Ai, mano. Eu não quero mais cutucar, não, velho. Eu não quero mais encostar, não. Vocês lá, tá meio assustando. Ai, velho. Eu não sei se eu volto pro quarto. Eu tenho que levar ela pro quarto. Eu tenho que botar ela pra dormir de volta, mano. Porque... Como é que eu dormo e deixo ela assim agora? Que isso, velho. Meu bem. Ela tá cantando? Ela tá cantando. Não, não é possível que ela... Credo, velho. E tá aumentando o volume a cada tempo. É... Meu bem. Tô com medo dela dar outro susto, velho. Calma. Vou cutucar de novo. Meu bem. É... Amor. 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 Amor, levanta. Ei. Bom dia. Amor. Vocês tão vendo que ela tá meio, tipo, acordando, mas dormindo ao mesmo tempo? Meu bem. Acorda, meu bem. Eu não sei se pode... Opa. Opa. Tá levantando. Olha lá. Ela tá meio sonolenta, velho. Eu acho que, tipo... A mente dela é como se ela estivesse sonhando alguma coisa, tá ligado? E ela tá andando por aí e conversando. Tá ligado? Não. Não, 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 meu bem. Não, 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 não. Para. Como é que eu faço ela parar? Isso. Isso. Para. Não pode abrir a porta. Não pode. Não sei. Parece que eu tô falando com, sei lá, com o cachorro, tá ligado? Não abre. Que bizarro, velho. Olha isso. Ela tá encostando em todos os lugares e dormindo, velho. Bem, vamos dormir lá na cama, vem. Olha que roncando. Me dá a mão. Vamos lá dormir na cama, vem. Isso. Vem. Isso. Vai andando. Isso. Aí, ó. Agora tá indo, gente. Nossa, a geladeira começou a fazer um barulho ali do nada. Não, não, não. Aí é o estúdio, velho. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. O que que eu vou fazer, velho? Ela deve tá sonhando que vai editar. O que é isso? Achei que ele ia sentar na cadeira e ela sentou no chão, velho. O estúdio tá uma bagunça, né? Bom, vamos lá andar pra cama, dormir, vem. Ô. Ô. Não vou acordar com o suco porque eu acho que pode ser ruim. Olha essa ideia que eu faço, mano. A gente tava dormindo de boassa. Do nada ela me acorda e já começa a ficar desse jeito. Velho, ela é sonâmbula. Eu tô de cara. Ela tá cantando de novo. Meu amor, vamos... Vamos pra cama. Ô. Amor. Amor. Meu amor. Vamos pra cama, amor. Natália. Natália Aimei. Por favor, comparecer à cama. Sei lá, tô tentando entrar no sonho dela, tá ligado? Sabe quando você tá sonhando e do lado você escuta alguma coisa do lado de fora e coloca... É o quê? É o quê? Ó, ela tá xingando, véi. Eu realmente não sei o que fazer. Deixa eu ver, eu não sei. Ó, ó. O que é isso? Meu bem. Meu Deus, véi. Nossa, que trabalheira que tá me dando durante a madrugada, véi. Pior que eu não sei se eu acordo, se eu deixo e ela acorda sozinha ou se ela vai voltar pra cama e vai voltar a dormir. Ó, tá abrindo a geladeira agora. Meu bem. Meu bem, sai da geladeira, meu bem. Volta a dormir. O que que ela pegou? Pegou um refrigerante do nada. Você tá dormindo. Peraí, ela tá dormindo e tá pensando em tomar um refrigerante. Peraí. Peraí. Se eu pegar, o que acontece? Ih, soltou. Eu peguei, ela soltou. Tá, deixa eu deixar aqui. Que isso, véi. Ela tá querendo dormir em todos os lugares, tipo assim. Eu acho que eu vou acordar ela, rapaziada. Eu vou acordar, não tem jeito. Tipo, se ela ficar assim, ela vai acabar. Tá ligado? Tipo, é melhor acordar e ela voltar a dormir tranquila. Meu amor. Meu amor. Que isso? Calma. Calma, que isso, amor. Que isso, meu bem? Oi. Tá acordada agora? Véi, você levantou da cama. Você levantou da cama e começou a andar pela casa. Você tá fazendo graça. Que graça? Eu tô falando sério. Você levantou e começou a andar pela casa inteira. Começou a cantar, começou a fazer uns negócios. Não. Pegou até refrigerante. Olha aqui, ó. Tava na sua mão isso aqui. Tava na sua mão. Eu tô gravando tudo. Eu não fiz isso não, amor. Ah, você vai ver no vídeo. Eu tô falando sério. Você tava andando pela casa e falando sozinha. Tipo assim, andando, não me escutava. Não, eu não fiz isso não. Você tava sonhando o quê? Você lembra? Nada. Tava, meu bem. Você tava sonhando. Você tava até falando. Não tá sonhando, meu bem. Tava dormindo. Ah, então você deve ter esquecido, então. Vai, vai. Dorme lá. Dorme na cama de boa. Em vez de ficar andando aí. Você tentou até abrir a porta, você acredita? Não, amor. Sério? Você não tava dormindo. Você tava acordada, de verdade. Acordada não. Tipo, você tava dormindo. Eu acho que você é sonâmbula. Você é sonâmbula. Eu não era sonâmbula, mas eu parei com isso. Vêi, você é sonâmbula. Não, amor. Eu não sonâmbula. É, você é sonâmbula. Tá tudo gravado, amor. É sério. Inclusive, você lembra que você me contou uma história de quando você era mais nova, que você era sonâmbula? Que você pegou a árvore de Natal na mão e começou a subir a escada com a árvore de Natal? Que aí sua mãe teve que te acordar? Lembro, mas é muito tempo. Então, eu acho que você voltou a ser. Ai, meu Deus. Bizarro. Véi, juro, foi muito bizarro. Eu vou te mostrar o vídeo e você vai ver. Tipo, foi muito bizarro. Muito bizarro. Vamos voltar pra lá. Meu Deus do céu, velho. Agora eu tô achando grato. Vêi, eu comecei a gravar esse vídeo do nada. Tipo assim, sério. Eu assustei mesmo. Assustei mesmo. Do nada, você me levanta e começa... Tipo, primeiro você levantou e sentou aqui, ó. Na ponta da cama e começou a falar um monte de coisa. Eu vou te mostrar no vídeo. Você vai ver o que você fez. Você vai ver. Eu tô falando sério. Mas eu já tinha parado. É, mano. Eu acho que você voltou a ser sonâmbula, Ju. Enfim, gente. Vou voltar a dormir aqui com ela, mano. Eu vou postar esse vídeo, mano. Eu vou postar porque foi engraçado. Sério, acabei de descobrir que minha namorada realmente é sonâmbula. Enfim, deixa o like. Deixa o like. Foi legal. Foi legal. Deixa o like. Se inscreve no canal. É isso, mano. Até o próximo vídeo. Tchau.